Pelo debate que a gente pôde ver, as pessoas infelizmente ainda estão presas aos próprios preconceitos, a questões morais, a questões religiosas. Então eu acho que vai ficar muito difícil avançar no debate enquanto a gente estiver preso a essas questões que não são exatamente as questões centrais aqui. A gente tem que passar a ver como é que as coisas acontecem na vida real, independente da sua moral, independente da sua religião. Como é que na favela acontece, como é que o genocídio da juventude negra tem relação com a guerra às drogas. Como que a guerra às drogas está sim fadada ao fracasso. A guerra que é feita contra o tráfico é uma guerra que está há mais de 40, 50 anos e dessa maneira está mais claro que não se ganha. O tráfico ano após ano se transformou em uma das maiores indústrias, movimenta bilhões no Brasil e fora do Brasil e está muito claro que a proibição interessa aos traficantes. A maconha, para mim, para a minha pessoa, é simplesmente a segunda porta, porque a primeira é o álcool. E como a droga é uma doença incurável, progressiva, ela é progressiva por quê? Porque a partir do momento que você começa com o álcool ou então que você começa com a maconha, você vai partir para as outras drogas, que no caso seria a cocaína e o crack. Então, o meu posicionamento é esse. A porta é o álcool. E a segunda porta é a maconha. Todo mundo lá do grupo que está tentando sair, que está querendo se tratar, é contra. Eu sempre pergunto para eles, principalmente quando chega gente nova, o porquê que ele é contra. E todos são unânimes. Ninguém quer facilidade de acesso, porque eles já estão com muita dificuldade de sair com a droga não legalizada. Então, eles acreditam que se legalizar, eles vão ter o dobro ou o triplo de dificuldade de sair, porque vai estar na esquina e fácil. Até hoje, ninguém provou que maconha traz benefício. As pessoas apenas dizem, é menos problema do que o crack. Mas ninguém diz que maconha causa bem. E eu já aprendi, nas minhas poucas pesquisas, que um cigarro de maconha, o efeito sobre o cérebro e o pulmão é cinco vezes pior do que um cigarro comum, que já faz mal. Então, é esse o nosso trabalho para tentar evitar que a lei piore ainda as mães. Mas se está ruim hoje, na minha opinião, qualquer caminho no sentido de legalizar, só vai fazer piorar a situação. Essa regulamentação que se está propondo agora da maconha, ela é realmente muito polêmica. Agora, uma coisa que é estranha é alguém dizer assim, não, olha, se for regulamentada vai aumentar muito. Mas baseado em quê? Eu também não posso dizer para você, olha, se regulamentar vai ser uma maravilha, os traficantes não vão poder e as pessoas... Não, eu não sei. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que discutir. A grande importância deste evento aqui, dessa audiência pública, é que as pessoas estão discutindo esse assunto. Agora, eu fico muito preocupado quando há quem chega aqui com a certeza absoluta que deve ficar tudo como está. Obrigado. Obrigado.